Agora Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não espero mais aquela madrugada Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada O brilho cego de paixão e fé, faca molada Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia Deber do fim e renascer na luz de todo dia A fé, a fé, paixão e fé, a fé, faca molada O chão, o chão, o sal da terra, o chão, faca molada Deixar a sua luz brilhar no pão de cada dia Deixar a sua luz brilhar no pão de cada dia Deixar o seu amor crescer na luz de todo dia Deixar o seu amor crescer na luz de todo dia Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser muito tranquilo Um brilho cego de paixão e fé, faca molada Ah, 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 ah Agora não perco mais aonde vai a estrada Mais aonde vai a estrada Mais aquela madrugada